Salve, salve amigos da WBOTV e hoje é dia de Unbox, cara, chegou, eu vou fazer até rapidinho esse Unbox aqui porque eu estou nos atendimentos, parei porque eu tô louco pra ver aqui este aparelho funcionando, né ligou aqui a TV sem querer, deixa eu voltar aqui, deixar aqui no mudo então, esse aparelho aqui, cara, eu pedi e a entrega foi voada, foi super rápida queria até agradecer aí aos amigos do Magazine Luiza eu, pra vocês terem ideia, eu pedi esse notebook ontem, ontem, às 10 horas da noite e hoje são, outro dia, eu pedi no dia 13 do 7, hoje são 14 do 7 pedi no dia 13 do 7, às 22 horas e estou recebendo hoje, dia 14 do 7, às 11 horas do dia cara, surpreendente a entrega, parabéns Magazine Luiza pela rapidez aí do serviço uma coisa interessante, eu estava pesquisando muito para comprar um notebook, né eu estava precisando muito comprar um notebook, que às vezes eu não estou aqui na sala de justiça e preciso dar expediente em casa, mais um pouquinho à noite, né e também aos finais de semana, então, era necessário ter um notebook eu tenho o meu computador aqui, que eu utilizo aí que é um Dell, certo, é um Dell Huawei One, ele é top, galera ele é um i7, 16GB de RAM, com uma memória SSD é um computador top, top de linha, liga em 5 segundos excelente computador, então, eu queria ter, eu tinha vários outros notebooks por aqui dual-core, quadricore, i3, só que eu queria ter um computador bom que durasse aí um bom tempo, para mim, no mínimo 5 anos é esse aqui que vai durar esse tempo, que eu espero que ele dure então, eu gostaria de estar comprando um computador bom então, eu optei pela marca Dell, né ou Dell, eu ia comprar ou Dell, ou Lenovo, ou Ace você já estava nessa dúvida, ou um Samsung então, eu comecei a pesquisar, né eu estava vendo que 1,5 variava entre 4.000, 3.800 1,5, características boas 1,7 era 4.500 4.700 1,7, 8GB de RAM também da marca Dell, por aí, era esse valor então, ontem, fui eu e o fofão, né para o shopping, atrás de comprar um computador chegando no shopping os valores, os valores desse, de 1,7 quando tinha na loja girava em torno de mil reais a mais do que eu já havia pesquisado então, eu já havia pesquisado no site da Amazon que eu estou acostumado a comprar no site da Amazon e ele chegar tranquilamente só que demora um pouco a chegar, né 15 dias, 20 dias e esse aqui do Magazine Luiza, ele saiu ainda mais barato saiu 200 reais mais barato eu comprei ele por 4.000 4.399, beleza então, ele saiu mais barato porque esse mesmo na Amazon estava de 4.500 então, eu comprei 100 reais mais em conta certo e também, ele chegou muito mais rápido do que na Amazon se fosse pedir na Amazon, era uns 20 dias 15 a 20 dias sem mais delongas, vamos abrir aqui esse aqui é um computador Dell, beleza Dell i7 é um Dell i7 da 8ª geração, certo de processadores Dell o que mais eu posso dar a informação dele 8GB de RAM 2TB de memória, beleza 2TB de memória e 2GB de placa de vídeo já vem com placa de vídeo integrada de 2GB vou fazer um box aqui e depois eu faço para vocês o review completo vou estar usando falar para vocês se realmente é bom se realmente vale a pena com o tempo de uso mas, quem sabe conhece a marca Dell sabe que Dell é Dell esses 2TB ele não é memória SSD no futuro aí a gente coloca uma memória SSD olha aqui galera vem todo embaladozinho lindo, cara lindo, lindo, lindo é um sonho de consumo um computador desse aqui a bateria parece que se não me engano a bateria gira em torno de 10 horas de duração a bateria, certo aqui vem um notebook vou deixar ele aqui bateria interna ele é muito fino muito leve cara muito leve até baixar a câmera aqui para vocês ver melhor vou tirar aqui o que vem aqui cabo e a fonte pronto só vem isso computador, cabo, fonte nada mais vem também aqui um pequeno manual certo depois a gente vai dar uma olhada e a caixa está aqui beleza o N3091 isso aqui é referência da bateria salvo engano referência da bateria caso é questão de transporte certo celebrando 20 anos no Brasil Dell computador Dell referência está aí na decisão do vídeo mas eu vou ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês não encontrei mas tudo bem vamos aqui vou tirar ele aqui para mostrar para vocês carregador Dell normal beleza é um Dell saída 19.5 volts 3.34 amperes beleza fabricado no Brasil e vamos ver aqui o meu computador cara lindo grande tela grande a tela se eu não me engano é 15,6 salvo engano mas é lindo aqui aqui embaixo o Spiron modelo P75F beleza e esse se eu não me engano já comprei com eu me recordo ter comprado com o Office não sei se vinha um CD de Office alguma coisa assim do tipo mas não recebi beleza então está aqui abrindo ele teclado alfanumérico que eu gosto também que era necessário para mim e aqui tem processador oitava geração do Intel i7 placa de vídeo AMD Radeon 520 de 2GB DDR5 R5 memória de 8GB beleza memória RAM de 8GB disco rígido de 2TB Windows 10 Home e tela de LED de 15,6 anti-reflexo beleza garantia em domicílio ele tem essa opção de garantia em domicílio computador lindo vou ligar aqui para ver se ele já liga ou não tem que dar uma carga nele vou ler o manual não ligou ainda mas é isso queria fazer só um box para você e dizer que esse é um computador que você compra é caro eu sei tem computadores mais baratos por aí mil, mil e quinhentos só que é um computador para a vida você compra um computador e ele vai perpetuar por 5 anos tem o fofão tem um computador da Dell também que ele é toque na tela e ele já tem mais de 7 anos com computador e é um computador ainda atual muito bom então a gente prezou pela qualidade beleza esticamos um pouquinho no preço esticamos mas é isso aí vai ser sucesso esse computador aqui para a gente atendendo melhor vocês editando vídeos tentar editar vídeos entre outras coisas show de bola gostei muito da minha aquisição então esse é o unboxing de hoje beleza galera salve salve amigos e aquele abraço